Bem, terça-feira, dia 17 de março de 2009, nós estamos aqui em uma residência de Francisco Herberson Faria Silva, 25 anos, conhecido como Herberson. Ele que residia aqui na rua Raimundo de Souza Falcão, numeral 65, bairro Curata 1. Ele foi executado com vários tiros de pistola, 380, 3 homens, vieram aqui até a residência onde ele estava, por sinal ele estava com o filho ao lado e foi executado com vários tiros. O corpo está aqui, caído aqui no quarto de uma pequena casa, a gente pode visualizar aqui nas costas dele, são vários disparos de pistola, uma arma de grosso calibre e a informação é que três elementos chegaram aqui em um carro preto, que a população não sabe informar que carro é e executaram o Francisco Herberson Faria Silva. Aqui o cabo Elber da Polícia Militar. Elber, vocês têm alguma informação sobre esse homicídio, Elber? Nós fomos acionados para o local que, segundo a ligação, dava conta de que três homens haviam invadido a residência desse cidadão, que esse encontro aqui é o solo, e efetuaram vários disparos contra o mesmo. Agora, os três fugiram em um veículo preto? Em um veículo preto. Ninguém sabe nenhuma informação desse veículo? Não, não souberam precisar com a marca do veículo, mas disseram que dos três elementos, eles passaram, um entrou na residência da mãe, da vítima, e dois entraram aqui na residência dele, onde ele estava botando o filho para dormir. executaram ele diante do filho. Qual a idade da criança? Não, não sei precisar que na hora que nós chegamos a criança não se encontrava mais no local, pois já havia sido socorrido por familiares. Agora, a informação é que a esposa da vítima está grávida e foi para o hospital? Isso. Ao chegar aqui no local, tinha uma cunhada dele aqui, e informou que ela foi socorrida para o hospital, pois está a gestante. Ninguém da comunidade aqui dá qualquer informação sobre os executores? Não, não reconheceram, porém disseram que eles chegaram, deixaram o carro em certo local, passaram a pé, deram boa noite. Aí, na volta, um entrou na residência da mãe da vítima e outros dois vieram aqui e executaram o mesmo. Quer dizer, já vieram no intuito de executar o Herberson? Provavelmente sim, né, que já vieram e foram direto entrando e atirando já nele. Agora, o Herberson, tem alguma informação de se ele respondia alguma coisa na justiça? Segundo informações aqui também de populares, né, de que ele já respondia alguma coisa, já parece que roubo, roubo, ou furto, roubo ou furto. Tá aí, homicídio a bala, né, aqui no bairro Croata 2, na rua Raimundo de Souza Falcão, bairro Croata 2, a vítima, repito, Francisco Herberson Faria Silva, 25 anos, e residia aqui em Parque Ajude há muito tempo, mas ele era natural da cidade de Banabuiu.